É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo a Catstorm Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de promoção na PSN. Sim, quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023, entraram novas promoções, novos banners aqui de promoção na PSN. Sempre que tem novidade, eu trago para vocês o vídeo com a promoção completa, sugestões, entre outros vídeos. E hoje, estou trazendo para vocês o vídeo com todos os itens que entraram na promoção. Então, se curte esse tipo de conteúdo, já vai deixando o like e vamos nessa para o vídeo sem mais enrolação. E bem, as promoções que entraram foram Grandes Jogos, Grandes Descontos, Tokyo Game Show, Ofertas Imperdíveis e a promoção da semana ali com alguns kits do Warframe, porque o Warframe é um jogo gratuito. Então, foram as promoções que entraram. Essas três aqui, Tokyo Game Show, Grandes Jogos, Grandes Descontos e Ofertas Imperdíveis vão ficar ativas até o dia 26 de setembro. Então, tem duas semanas, se você está vendo, assim que eu estou soltando esse vídeo para aproveitar. E a promoção da semana é renovada toda quarta-feira. Uma coisa importante de se observar é que são 2.080 itens na promoção. Aí você vai falar, não, 2.080 itens só na promoção Grandes Jogos, Grandes Descontos. Mas se você clicar na Tokyo Game Show, observa que são os mesmos itens. Tem vários itens repetidos de lá, aqui. Então, se você simplesmente entrar aqui pela Grandes Jogos, Grandes Descontos, parece que está tudo incluído nela. Tanto a Ofertas Imperdíveis quanto a Tokyo Game Show. Eu gosto de fazer esse vídeo lá pelo site PS Prices, mas eu estou gravando na própria quarta-feira, dia 13 de setembro. E agora são 9 horas da noite. E infelizmente o site ainda não atualizou. Então, vamos fazer direto aqui mesmo pela PSN. E a gente vai dando um confere lá caso precise. Vou deixar a aba aberta aqui. Para facilitar a nossa visualização, filtrei por jogo completo e edição premium. para facilitar aqui, para a gente não ficar vendo aquele monte de DLC na promoção. A gente já começa com Resident Evil 4, para quem estava esperando aí um pouquinho, baixar um pouquinho. Baixou aí 34%, R$ 171,27. Já começa a ficar um preço ali mais aceitável, apesar de ainda caro, mais aceitável. Também tem aí os pacotes do Call of Duty Modern Warfare 2. Para quem curte aí, 50% de desconto, R$ 164,50. E a edição cofre ainda caro, R$ 269,40. The Last of Us Part 1, por R$ 248,42. Ainda absurdo de caro esse jogo. A edição deluxe por R$ 299,62. O Stray que saiu do catálogo aí por R$ 112,12. Um belo jogo, platinei ele. Bem interessante. Uma pena que saiu do catálogo, né? O Sekiro, que volta no mesmo preço. Inclusive eu trouxe um vídeo avisando para vocês que teria essa promoção. E eu falei que o preço do Sekiro provavelmente viria no mesmo de sempre, né? Os 50% e está aí R$ 137,25. The Last of Us 1, a versão só remasterizada, né? Não é a nova versão aí, essa nova versão remake que eles estão falando, né? Mas está aí só 50%, R$ 49,75. Podia estar mais barato um pouquinho, mas um baita jogo. Recomendo demais, né? O Power Watch Simulator por R$ 99,60. Tem algumas DLCs desse jogo gratuitas. Eu gravei aqui para vocês lavando lá a mansão da Lara Croft. Tem uns negócios interessantes. Aí por R$ 99,60 é pouquinho de desconto, né? Mas é mais um incentivo. Resident Evil Village, essa nova versão com Ethan, eu curti bastante essa nova história aí, né? Tanto R$ 7 quanto R$ 8,00 eu gosto demais. Por R$ 99,25 é um preço aceitável. Talvez a versão Deluxe também tenha entrado. Se tiver entrado, vale mais a pena porque já vem com a DLC, né? Mas interessante aí, R$ 92,25. Eu não sei se a versão do Village é Deluxe ou Gold. Talvez seja Gold, né? Assassin's Creed Valhalla por R$ 69,97. É um preço que eles vêm baixando, né? Assassin's Creed, inclusive o Mirage está vindo aí, né? O Sonic Frontiers por R$ 149,95. Esse jogo vai baixar mais no futuro breve. Eu tenho uma expectativa grande de que ele baixe mais um pouco. Talvez eu pegue ele em mídia física quando ele cair ali na barreira dos R$ 100. O Dying Light 2 também aí na promoção por R$ 132,45. Começa também a ficar num preço aí bem aceitável. Demon Slayer, pra quem curte aí, pacote Deluxe R$ 174,95. Muito caro também o Deluxe já fez parte 2, edição Deluxe. Eu acho que a edição padrão não entrou na promoção. R$ 149,70 eu acho salgado, né? Preço bem caro. Octopath Traveler 2, tem gameplay aqui no canal. Acho um pouquinho, né? 25%, R$ 224,92. Também ainda um pouco mais salgado. Need for Speed Unbound, esse sim, já baixou bastante. Dá 70% de desconto, R$ 101,67. Dead Space por R$ 279,00 eu ainda acho caro. O Chris Score por R$ 174,65. Também ainda não acho um preço muito interessante, não. A Plague Tale Reckham também aí com 40%, né? Tá por R$ 179,94. E o Gotham Knights por R$ 134,99. São 56 páginas, são muitos itens. Eu não vou falar todos, mas eu vou dizendo aqueles que eu acho mais interessantes. As primeiras páginas costumam ser recheadas de AAA. Então a gente acaba falando um pouco mais aqui. Monster Hunter Rise tem gameplay aqui no canal. R$ 92,45 dispensa apresentações. The Witcher. Olha, caiu até interessante aqui o The Witcher, né? Depois que ele ganhou uma versão de Playstation 5, ele ficou bem mais caro, né? E tá aí por R$ 65,96, eu acho um preço bem interessante. E a edição completa já com as DLCs, tá por R$ 83,16. Eu diria que vale até a pena pegar a completona. Se você pretende jogar o jogo, é bem extenso. É interessante demais, né? O Dead Island 2 bem caro também, R$ 293. O Atlas Fallen já começa a cair, né? Ainda pouquinho, né? R$ 239,92 com 20%. O Call of Duty, o Cold War. Cara, eu gostei bastante desse jogo, né? Por R$ 127,96. Ele foi dado nos jogos mensais recentemente. A EW Fight Forever. Tem gameplay aqui no canal, bem bizarro, né? Bem louco. Jogo de luta livre. Por R$ 239,92, eu acho bem caro ainda. O Dark Souls 3. Olha os Dark Souls aí na promoção, né? Tinha uma galera procurando Dark Souls faz um tempo aí que eles não vinham. R$ 124,99. Parece aceitável aí, 50% de desconto. Tem Dragon Ball FighterZ também na promoção. A promoção por R$ 37,48, mas Dragon Ball está sempre em promoção. Dark Souls 1 também entrou, remasterizado por R$ 89,95. Preço bem legal. Um bom game. O Tekken 7 por R$ 41,58. Payday 2, que vai sair o 3 agora, né? R$ 16,70. Bloodborne. Os PlayStation Hits parece que vieram ali na faixa de R$ 50,00. Podia cair mais um pouquinho, mas R$ 50,00 é um preço justo. Jogaço. Bloodborne. R$ 49,75. O Disney Speedstorm, se eu não estou muito enganado, esse jogo vai ser gratuito. Então, vale aguardar aí do que comprar esses pacotes de fundador, pacotes de Criador Supremo. Eu acho isso desnecessário. Marvel Avengers, se eu não me engano, vai ser fechado, ou foi fechado agora nesse mês, os servidores. Mas é um jogo interessante, cara. R$ 19,95 só para jogar offline. Mesmo assim, eu acho que vale a pena. 90% de desconto está bem baratinho. O Bully, clássico do Play 3, vindo para o Play 4. R$ 37,50. Infelizmente, não tem legendas em português, né? Pelo menos não tinha. Se tem, deixa aí embaixo, me corrija a informação, por favor. Mas não tinha, não. Resident Evil 3 por R$ 48,62. E o Resident Evil 2 também por R$ 49,87. Bons jogos, né? Excelentes jogos, na minha opinião. Também. O Dark Souls 2 também na promoção, por R$ 66,99. Então, entrou o 1, o 2 e o 3. Então, pacote aí completo do Dark Souls em promoção. Little Nightmares por R$ 20,00. Já teve um pouquinho mais barato. Mas é um preço aceitável. Terraria, também é um clássico aí, né? R$ 68,45 com o PlayStation Hits um pouquinho mais caro ali dos R$ 50,00, né? Death My Cry 5 também tem gameplay aqui no canal. Dispensa apresentações. Esse aqui que é a versão do PlayStation 5. A edição especial, né? Interessante também. Remnant from the Estes. Esse jogo, para mim, é injustiçado. Um baita jogaço. Curti demais. Platinei também, inclusive. R$ 57,71. Eu recomendo pegar as DLCs também, que acrescenta bastante no jogo. Resident Evil 5 caro, né? R$ 79,99. Eu recomendo pegar o pacote triplo quando vir em promoção. Se tiver nessa, melhor ainda. Battlefield 1 por R$ 27,64. Ainda tem uma comunidade bem ativa. E tem uma campanha muito pequena. Não é nem uma campanha, né? É praticamente um tutorial ali para você aprender. Mas que eu gostei bastante. Vale a pena. R$ 27,00. Eu acho que vale bastante. The Loanite 2 por R$ 49,33. The Division 2. Outra platininha aí. Interessante, né? Jogo bom para jogar com a galera. R$ 29,97. Blast Femur saiu o 2 agora, né? O 1 está aí por R$ 31,17. Parece ser mencionado. Resident Evil separado. Eu recomendo pegar o pacote triplo, cara. R$ 49,75. Está bem caro. O jogo do Bob Esponja também ainda acho caro. Moving Out. Jogaço. Tem gameplay aqui no canal. Moving Out 2. Mas só baixou ainda 25%, né? Está aí por R$ 112,12. O que baixou mais um pouquinho também aí foi o Way of the Hunter, né? Eu não lembro se ele já teve aí esse preço. Mas 40% aí. Para quem curte o gênero, é um jogo bem longo, né? De caça. Bem legal. Tem gameplay aqui no canal. R$ 119,70. Também. Need for Speed. Hot Pursuit por R$ 19,89. Olha. Um preço interessante. Aliás, jogos do Need for Speed tem vindo bem baratos, né? Bem baratos mesmo. Kingdom Hearts. Não tem legendas em português, né? Mas estão aí em promoção. Dragon Age Inquisition. Edição Jogo do Ano por R$ 33,97. Sempre que ele vem num preço aceitável, eu recomendo. Que eu acho esse jogo uma obra-prima. Quem curte um bom RPG, vale muito a pena jogar Dragon Age Inquisition. Assassin's Creed Ezio Collection. Aqui vem três jogos, né? É o Assassin's Creed 2. O Revelations. E um que eu sempre esqueço. São três jogos. A trilogia do Ezio por R$ 35,99 também. Need for Speed 2015 também está na promoção. E o Rivals também. O Rivals está por R$ 16,74. E eu lembro de ter visto também o 2015 na promoção. Acho que está por R$ 20,00. Deve de aparecer aqui na frente ainda. Need for Speed todos praticamente aí num preço bem aceitável, né? Skyrim também é a edição especial por R$ 49,87. Marvel Ultimate vs Capcom 3 por R$ 26,85. Quem curte jogo de luta já conhece e dispensa apresentações. Cara, bastante jogo, né? Em promoção. Bastante jogo diferente também. Watch Dogs 2 por R$ 29,85. O 2 é interessante, né? O 1 eu já não acho tão assim. Não é ruim, mas é meio paradão, né? Eu acho o 1 mais paradão. O 2 eu curto um pouco mais. O Legion eu já não parei ainda para jogar. Só joguei um final de semana gratuito e não joguei mais. Assassin's Creed Origins R$ 29,98. Bem barato, né? A edição padrão. A edição Gold por R$ 59,98. O Legion aí por R$ 41,98. Estão sempre em promoção, né? Jogos da Ubisoft. Olha o Need for Speed 2015 que eu falei que estava por R$ 20,00. Está R$ 20,87. Sonic Mania, né? Para quem curte o joguinho do Sonic aí mais clássico. R$ 32,99. Patch Finder. Esse jogo, se eu não estou enganado, ele estava no catálogo extra e saiu, né? É interessante também, mas está caro ainda, né? R$ 79,80. Final Fantasy Stranger of Paradise. É caro e não tem legendas em português, né? Está aí por R$ 139,65. A edição padrão. Eu quero jogar o Final Fantasy novo, o R$ 16,00, né? Mas, infelizmente, não veio ainda num preço aceitável. Need for Speed Payback também na promoção por R$ 22,00. Está tudo ali nessa faixa. Titanfall 2, gosto muito do jogo. Edição Standard por R$ 24,87. Aceitável, né? Sleeping Dogs, R$ 14,99. Também dispensa apresentações. Metro Exodus, joguei e zerei. Gostei muito do jogo. Fiz o pior final para variar. Vai sair por R$ 29,90. Final Fantasy 15 por R$ 66,45. A edição Royal, né? Que já vem com as DLCs. O Gas Station Simulator. Tem gameplay aqui no canal. Gosto muito de jogo de simulação. Esse aqui de simulação de um posto de gasolina R$ 78,67. Sou Calibur 6 por R$ 39,98. Resident Evil 7 também está na promoção. Não sei se tem que clicar aqui para ver. Parece que o preço... É, aqui não aparece. Mas está na promoção. Vale a pena dar um confere. Deve ter outra versão dele aqui na frente. Vamos continuar aqui. Resident Evil 7, Resident Evil 8. Cara, gosto demais desses games. Dragon's Dogma vai sair o 2 agora. Infelizmente esse jogo foi portado do Play 3 para o Play 4. Não tem legendas em português. Mas é uma obra de arte, né? R$ 25,49. É preço aceitável. Eu acho que ele já teve um pouquinho mais barato. O Doom. Se não me engano é de 2016. Eu gosto muito desse daqui. Por R$ 17,87. Está no precinho. Cara, é o que eu falo. Tem jogos baratos. Que você consegue jogar. Sem gastar muita coisa. Então, a galera que está aí... Poxa, a assinatura está muito cara. Cara, dá para você comprar um joguinho ali por semana. Tem muita coisa para jogar. Num preço bem acessível aí. De boa. Um joguinho por quinzena. Depende de como você joga, né? De qual a sua intensidade de gameplay. O pacote de aniversário do Street Fighter por R$ 41,21. Vem os Street Fighter clássicos aqui, né? Resident Evil 4. A edição antiga, né? Por R$ 59,99. Eu já zerei essa daqui. Eu quero zerar a nova, né? Que entrou em promoção ali. Eu vou ver. R$ 170 já começa a ficar mais aceitável. Mas é um bom dinheiro ainda, né? Resident Evil parece que entrou tudo. Em promoção. Tem Attack on Titan na promoção. Bem caro também, né? É dispenso por esse preço. Far Cry 4. R$ 26,25 é o meu favorito até o momento. Falta eu jogar o 6. Que eu não consegui ainda zerar. Eu joguei um pouco dele. Mas não consegui parar ainda para zerar ele. Mas acho difícil algum Far Cry despancar para mim o 4. Gostei muito da história. Far Cry 3 também é outro espetacular. Eu diria que talvez o segundo ou terceiro ali. Porque Far Cry 5 também é bem legal, né? R$ 31,22 aí na promoção. O Two Point Campus baixou bem, né? R$ 58,27. É na pegada do Two Point Hospital, por exemplo, que tem no catálogo este. É um jogo que eu acho que vai vir no catálogo a qualquer momento, né? Mas está aí, R$ 58,27. Se você quer ter ele na sua biblioteca, pode ser uma opção interessante. O Dread está só com 20%. Mas eu acho que vale a pena você conferir uma gameplay. Esperar ele um pouquinho. Bota nos favoritos aí que ele deve baixar mais. R$ 59,60. Ainda acho caro, mas é um jogo interessante. Tactics Ogre baixou aí mais um pouquinho, né? R$ 149,70. Eu não lembro se ele já teve nesse preço. Mas o preço aí já começa a ficar mais próximo do aceitável. Para quem jogou o Tactics Ogre clássico, né? É um baita de um jogaço. Injustice por R$ 12,52. Edição Ultimate do Injustice 1, né? Tem Injustice 2 também. Prototype 23,98 dispensa apresentações. Persona 5 também dispensa apresentações. XCOM por R$ 12,45 com 95% de desconto. Jogo de combate tático muito barato. Esse Final Fantasy VII aqui é o clássico do Playstation 1. Foi só portado por R$ 33,25 em curto de jogos clássicos. É uma opção aí também. Scott Pilgrim está no catálogo extra. Mas um excelente beat-up da Ubisoft aí, né? R$ 20,68. Bial Mutant teve há um tempo atrás aí no catálogo da PS Plus Essential, né? A partida Essential. R$ 78,69 e R$ 80,00. Um jogo aí interessante. O Quake que vem no preço bom, né? R$ 21,56. Back 4 Blood eu recomendo pegar em mídia física. Mas aqui é a edição Deluxe por R$ 89,99. O Soul Hackers 2 R$ 119,96. Eu queria muito que esse jogo viesse a qualquer momento aí na assinatura, né? É um bom game. Eu tenho vontade de jogar ele também. Está me faltando tempo para jogar tudo que eu estou pretendendo jogar, né? O Metal Hellsinger é um jogo na pegada Doom, mas além de tudo você vai atirando no ritmo. É um jogo bem frenético, bem interessante. R$ 79,95 começa a ficar num preço que vale dar uma olhada, né? Forte Solis, eu assisti um pouco dele e ainda não parei para jogar. Mas é um jogo que parece mais cinematográfico do que de fato muita ação. Ele é mais walking simulator e tal. R$ 157,05, só 10%. Bem pouquinho desconto, né? Anthem tem dois vídeos dele aqui no canal, R$ 19,80. Eu acho um jogo aceitável, né? Os servidores têm alguns problemas, mas R$ 19,80 é um preço que não dá nem para questionar muito, né? O jogo é aceitável ali. Great Legends por R$ 59,98. Dishonored 2 dispensa apresentações R$ 29,90. Wolfenstein 2, The New Colossus. Gostei muito desse jogo, tudo que eu já joguei dele, ainda não terminei. Mas é um jogo interessantíssimo para mim, um dos melhores da franquia Wolfenstein 24,73. Também tem Lifestrange True Colors. Todos eles estão no catálogo, né? Extra. Tem gameplay dele aqui no canal, está por R$ 119,96. É um dinheirinho, mas é um jogo aí para quem curte a pegada interessante. Devil May Cry 4 na promoção, está sempre na promoção. Devil Weaving por R$ 19,97, também aí em promoção. Scarlet Nexus que tem vindo constantemente em promoção. Está aí por R$ 55,98. Resident Evil parece que entrou tudo em promoção. Death Stranding também na promoção. Olha o Mortal Shell, cara. Muito barato o Mortal Shell. R$ 12,49 a versão de Play 4. E a versão de Play 4 e Play 5, R$ 14,95. Um Souls Like sensacional. Tem gameplay aqui no canal. Recomendo muito. Pega logo a versão de Play 4 e Play 5. É por R$ 14,95. Pega pelo navegador ou pelo aplicativo. Que é sucesso. Devil Weaving 2 por R$ 39,90. Tem jogo do One Piece também aí na promoção por R$ 22,00. Baioneta que foi portado aí do Play 3 para o Play 4. Um bom jogo no estilo Hack & Slash por R$ 31,17. Também um bom preço. What Remains of Edith Finch. Jogaço por R$ 24,87. Muitas horas de gameplay. Um jogo interessante demais. Lego Browns R$ 24,87. Jogos do Lego são sempre interessantes para jogar com toda a família. Então o precinho é interessante esse jogo. É mais recente um pouquinho. Se eu não estou muito enganado. Vamos para a página 13. Ainda não estamos nem ali em 25% da promoção. Tem muita coisa do Dev My Cry. Live Alive também tem gameplay aqui no canal. Mas caro, R$ 183,43. Tem jogo de Rugby também na promoção. O Gollum que é uma piada. R$ 179,00. Muito caro. Resident Evil parece que entrou tudo em promoção. Dead Rising dispensa apresentações. R$ 44,99 também. Lego Movie 2. Mais um jogo de Lego aí. Interessante. R$ 23,99. Digimon World também na promoção. Spirit Fighter está no catálogo extra. R$ 31,22. Está em uma promoção aceitável. Taser Software Série também já teve mais barato. R$ 41,75. É um jogo de RPG japonês com legendas em português. Diferente. É interessante esse game na minha opinião. Ship Graveyard Simulator. Tem gameplay aqui no canal. Um jogo de simulação onde você vai desmontando os cargueiros. Conseguindo recursos. Para quem curte jogo de simulação. Atelier Reza. Está sempre caro esses jogos da franquia Atelier. Mas tem a galera que curte. Está aí 50% de desconto também na promoção. Esse First of the North Star Lost Paradise. Eu comento desse jogo. É menos conhecido. É um Playstation Hits pouco conhecido. E sempre vem mais barato. R$ 25,5. Poderiam vir todos os Playstation Hits nessa faixa. Infelizmente não é o que acontece. Mas está aí também na promoção. O Lego 2K Drive. Caríssimo. É a edição incrível. É verdade. Mas incrivelmente caro também. Raybon 6 também sempre em promoção. Poderia já vir gratuito o Raybon 6. Já poderia ser um jogo grátis. Tem um aspecto competitivo bem interessante. The Pathless por R$ 79,80. Ou o Atelier Reza 2 também na promoção. Nino Kune 1 na promoção por R$ 39,98. Eu tenho ele em mídia física para Playstation 3. Um bom jogo. Pena que não tem energias em português. Um RPG com uma pegada meio Pokémon. Bem legal. O Kami HD. Eu sempre falo desse jogo. Ele tem uma pegada bem legal. É um jogo da Capcom praticamente desconhecido aqui. R$ 30,75. É o preço que ele costuma vir com 50% de desconto. Deus Ex. Outro jogaço. Pouco valorizado aí. R$ 22,42. Vale a pena assistir aí uma gameplay também. Muita coisa do Lego. Muita coisa de Mega Man. Prey também dispensa apresentações. E vamos nessa. Timesia é um jogo na pegada mais Souls-like. R$ 100,16 na promoção. Clonoa. Que é um clássico para quem jogou lá na época do Playstation 1. Está aí R$ 79,51. 63% de desconto. Um desconto até bem agressivo. SnowRunner está na promoção. Mas caro. Eu recomendo jogar lá pela assinatura se você é assinante. Se não está muito caro. Final Fantasy parece que entrou tudo em promoção. Deathloop. Lembrando que está saindo do catálogo extras. Mesmo você sendo assinante. É por R$ 99,86. A edição Deluxe. Também aí. Em promoção. Cara. Muita coisa em promoção. Legend of Mana por R$ 79,95. Solstice que entrou agora recentemente no catálogo. Está aí por R$ 118,19. Endzone tem gameplay aqui no canal da versão de Playstation. São R$ 5,74 e R$ 85,85. Saiu uma versão de Play 4 agora recentemente. Onimusha Warlords por R$ 28,60. Outro clássico. Sensacional. Lego Brick Tales também. Acho que tem gameplay dele aqui. Se eu não estou muito enganado. Eu fiz gameplay desse jogo. R$ 79,95. Está caro. Bem caro. Na minha opinião. Doom 3 por R$ 16,60. Um clássico. Não preço aceitável. Geralmente os jogos clássicos vêm muito caro. Lembrando que se eu deixar passar algum. Galera. Deixa aí nos comentários. Para mais gente ficar sabendo. Dain Fighters tem Hards por R$ 49,75. Um preço bem aceitável para o jogo. Também tem gameplay aqui no canal. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands por R$ 35,78. Também um bom preço. Um baita jogaço. Outro que eu platinei e gostei muito. Bissimulator por R$ 9,95. Muito barato. O jogo que você vive ali. A simulação de uma abelha. Bem legal esse jogo. R$ 9,95. Está muito barato mesmo. Ele está no catálogo extra. Mas é daqueles que vale a pena deixar no seu catálogo aí. Golden Goblins Resurrection por R$ 74,75. Não baixa. Abso por R$ 34,82. Uma experiência interessante. Tales of Vesperia. Não veio barato os jogos da franquia Tales of. R$ 47,90. Assassin's Creed Odyssey. Edição Gold por R$ 55,99. Assassin's Creed está sempre em promoção. Shemui 1,2 por R$ 26,92. Baita jogaço aí japonês. Esse daqui não tinha legendas em português infelizmente. O 3 já possui. Valkyrie Elisa não foi bem no seu lançamento. R$ 149,95. Vai baixar mais. Far Cry Prime. Parece que todos os Far Cry também entraram em promoção. Werewolf eu achei esse jogo também bem bizarro. Muitas coletâneas do Mega Man em promoção. Far Cry New Dawn também na promoção. Está sempre em promoção. Outro que não foi tão bem no seu lançamento. The Geofiled Chronicle Digital Deluxe Edition. R$ 187,00. Muito caro. Outro jogo que eu tenho curiosidade de jogar. Mas para esse preço. Sem chance. E temos mais alguns clássicos aqui. Do Doom 64 por R$ 6,52. Onishambara. Que é um jogo pegada hack and slash. Também está no catálogo. Tortelite 3,42. Bem caro. O Tortelite. Bem caro mesmo. O Brother A Tale of Two Sons. R$ 37,90. Não tenho como não comentar desse jogo. Eu acho ele bem interessante. Venkish também por R$ 31,17. Bastante coisa em promoção. Cara. Diferente. Tem ali o Disciples Liberation. Que está bem caro. Eu nem comentei dele. Tem o Capcom Beatnup. R$ 41,75. Sempre falo desse jogo. São vários Beatnups. Knights of the Round. Capitão Comando. Muita coisa boa. Para quem curte bom Beatnup. O Doom 3 VR. Bem caro. O Valkyria Chronicles. Eu recomendo comprar. Geralmente o Bundle. Que vem tanto o Valkyria Chronicles. Quanto o novo. Também. Bem interessante. My Time At Port. É também um pouco caro. Ancient. Também são jogos que estão no catálogo. Inclusive. Atualmente no catálogo ex. Mas lembrando. Muita gente já está aí desanimando do catálogo. Por causa do preço. Vale a pena dar uma olhada nos jogos que te interessam mais. De repente. E ir criando uma biblioteca. E aproveitando. Tron Breaker. Ambientado ali no universo The Witcher. É um jogo desenhado. Tem gameplay aqui no canal. O combate é todo feito em Gwent. Que é aquele jogo de carta do The Witcher. É bem legal. Toy Jam. Para quem jogou lá no Mega Drive. Está aí por R$ 26,07. Também. Na promoção. Soldiers. Está baixando. R$ 68,18. How to Survive 2. Um bom jogo de sobrevivência. Com câmera isométrica. Por R$ 12,50. Alba. Sempre comenta esse jogo. Tem três vídeos dele aqui. R$ 41,96. É um preço aceitável. Fobia. Jogo nacional. Baita jogaço. 50%. R$ 74,75. Preço aceitável. Podia ter baixado mais um pouquinho. Mas um jogo brasileiro. Bem feito. Vale a pena conferir. God Eater 2. R$ 39,99. Saga Frontier. Cara. Eu joguei muito Saga Frontier. Lá no Super Nintendo. R$ 66,95. Pena que eles não trouxeram uma legendinha em português. Para animar a jogar de novo. É. Road Boys. É uma platina fácil. Tem gameplay aqui no canal. R$ 4,45. Lembrando que eu estou falando o preço aqui. É. Para todo mundo. Tem alguns aqui que tem mais um descontinho para assinantes. Esse mesmo. Está R$ 4,40 para todo mundo. Mas se você entrar aqui. E deram uma olhadinha no item. Está por R$ 3,85. Aí. Para assinantes. E seguindo aqui. A nossa lista tem aí. O conjunto de jogos do Lego. Que eu sempre comento desse jogo também. Desse bundle também. Costuma ser bem interessante. Rage 2. Edição Deluxe. R$ 65,47. Aí. Também. Na promoção. Curse of Dead Gods. Por R$ 35,66. Estou devendo uma gameplay dele aqui no canal. Também. Dungeons 3. Saiu do catálogo extra recentemente. Saiu por R$ 64,75. Sticks. Jogo na pegada Stealth. R$ 10,49. É o preço que ele costuma vir aí em promoção. É um jogo que sempre que vem em promoção. Vem bem barato. Olha a coletânea da Blizzard. Aqui né. Vem o Rock'n'Roll Racing. Black Thorne. O The Lost Vikings. Vem jogou lá no Super Nintendo. No Super Nintendo. R$ 39,95. Preço aí. Bem legal. Também. Sky Force Reloaded. R$ 43,12. Mere de ser mencionado. Apesar de não ser. Não estar ainda assim. Tão baratinho. Mas joguinho de navezinha bom. É raro né. E é um bom game. Aquele ali. Vale a pena conferir. Cancel to Golf. Acho caro. R$ 62,00. Tem gameplay aqui no canal. Um jogo interessante. Não por esse preço. Na minha opinião. Farlawn Sales. É um jogo. Que eu gostaria. De ter jogado. Eu não tive a oportunidade. Mas assisti. Achei a proposta do jogo. Sensacional. Cinematográfica. Poxa. Bem legal. R$ 14,90. Talvez seja um. Que eu mesmo. Devo pegar. Aí. Dessa promoção. R$ 14,90. Tá bem. Baratinho. O jogo. É. Esse Fashion. Pode ser bem louco. Eu ia trazer gameplay dele. Acabei não trazendo. É um jogo de tiro. Mas que você utiliza ali. Elementos de costura. E tal. Você acerta a pessoa. Ela fica toda bem vestida. É bem zoado. Bem diferente. R$ 73,43. Merece pelo menos a menção. Pela curiosidade. Strider. R$ 12,50. Wave Tail. Cara. Uma obra de arte. Adorei esse jogo. Gostei muito desse jogo. R$ 87,94. É um preço um pouco caro. Mas interessante aí. O jogo. Também. Vamos lá. Página 29. A gente já aí. Tá um pouquinho. A frente da metade da promoção. Tem o Hustler. Teve mais barato da última vez. Para assinantes. Mas tá aí por R$ 11,25. Tem gameplay aqui no canal. Um jogo bem legal mesmo. Lembro. É o GTA de cavalo. É o GTA antigo. Aquele com a câmera de cima. Out Survive 1. 26 e 22. O 2 tá mais barato do que ele. O Bubsy. Um bom jogo aí também. Clássico né. R$ 19,90. Muita coisa boa em promoção né. É mais uma platina aí fácil né. Funny Truck por R$ 2,75. Tem mais desconto para assinantes. Também. De sonora dispensa apresentações. Tá por R$ 39,98 na promoção. Tem o Legends of Keeper. Tem gameplay aqui no canal. Jogo legal cara. Me surpreendeu demais positivamente. R$ 73,43. Ainda acho um pouco caro. Tem mais um descontinho ali para assinantes. O Chickens on the Road. Mais uma platina fácil R$ 2,75. Também com gameplay aqui no canal. É uma platina bem de boa mesmo. De fazer. Tem Dragon Ball Xenoverse aqui por R$ 48,67. Tem o Adiagless Tale por R$ 28,47. Tá bem barato. Talvez entre até nas sugestões. Vamos ver como é que vai ficar o vídeo. As sugestões que devem sair na sexta-feira. Excepcionalmente essa semana. Mas um bom jogo aqui. É uma aventura com umas marionetes. Bem legal. R$ 28,47. Extinction sempre comendo esse jogo. R$ 12,49. Também aí. Na promoção. Um jogo diferente. Um jogo interessante. Também jogo de simulação aí. De cortar madeira na floresta e tal. R$ 29,85. Alguns jogos de simulação diferentes na promoção também. O Trifox por R$ 57,69. Outro game aí pouco divulgado. Pouco conhecido. Last Day of January por R$ 20,87. Outro jogaço. Recomendo de olhos fechados aí. Um baita game também. E vamos lá para a página 33. O vídeo vai ficar longo. Lembrando que ainda tem vídeo das sugestões. Tem vídeo também aí com todos os jogos no menor preço. Assim que o site peça para essa atualização. A gente vai trazendo mais conteúdo também. All Star Fruit Racing. Um joguinho ali de corrida naquela pegada Mario Kart. Naquela pegada desses jogos mais de corrida com gincana. Vamos colocar dessa forma. Interessantezinho. The Exit. Tem gameplay aqui no canal. O jogo me surpreendeu demais. Está aí por R$ 73,43. Acho caro ainda. Mas vale a pena ficar aí no radar. Paper Cut Mansion. Também gostei muito. Pena que ele não tem legendas em português. R$ 57,69. Também com gameplay aqui no canal. Vocês sabem quanto eu gosto de trazer jogos diferentes. Jogos que eu acho interessantes. Às vezes eu faço sempre questão de trazer jogos mais com legendas em português. Mas quando tem alguma coisa ali que eu acho que vale a menção. Mesmo não tendo legendas. Eu trago. Conan Shop Shop é outro que eu trouxe já gameplay aqui. R$ 52,45 para todo mundo. Para assinantes tem mais um descontinho. I Am Dead já é um clássico. R$ 39,80. Acho também um pouco caro. Olha os jogos diferentes de simulação. De resgatar em uma montanha. Deve ser resgatar alpinista. Esse eu não conheço não. Sendo muito sincero. Bem diferente mesmo. O Shell. Ele jogou que eu conheci no Nintendo Switch. Está aí para R$ 49,95. A versão de Playstation. Jogo diferente. Também. Em promoção. E parece que a promoção deu uma esfriadinha. Deu uma esfriadinha. Lembrando. Se eu deixar passar algum aqui. Deixa aí nos comentários. Página 38. Eu já estou ficando até rouco aqui. Muita coisa em promoção. One True Hero. Tem gameplay aqui no canal. R$ 31,96. Jogo. Eu não esperava nada dele. Até me surpreendeu positivamente. Um jogo diferente. Uma proposta diferente. Simples. Mas diferente. A Drift. Pouco conhecido também. Está no catálogo extra. R$ 24,87. Mas um joguinho diferente. Que vale ser mencionado. Lacuna. Eu tinha uma expectativa desse jogo. Mas acabou. Não me agradando tanto. Vale a pena você dar uma olhada. Numa gameplay. Se eu não me engano. Ele também não tinha legendas em português. Daí para 73 e 43. É um jogo que tem uma proposta diferente. Ele chama a atenção. Mas assim. Sabe quando não me pegou. Esse jogo. Não me pegou tanto. Mas vale a pena dar uma olhada. O que você acha também. Do Lacuna. Scribonauts. Eu gosto mais do outro bando. Que vem os jogos mais interessantes. Do Scribonauts. Na minha opinião. Mas o Showdown. Também está aí na promoção. Com 90%. Merece ser mencionado. R$ 23,95. Bom jogo aí. Para toda a família. São jogos bem legais. A franquia Scribonauts. Assim como Caio de Canguru. Também é uma franquia bem legal. Mas essa edição aqui. Aniversário ainda. Muito caro. R$ 119,34. Mas vale a pena conhecer. Se ainda não conhece. Caio de Canguru. São jogos diferentes. Que eu gosto de estar trazendo aí. Para vocês. Talvez eu traga uma gameplay dele. Para vocês aqui. O Hammer Chaos Bane. Para quem não está com grana ainda. Para pegar o Diablo 4. Que é o meu caso ainda. A edição Magnus. Por R$ 29,90. Tem gameplay aqui no canal. Também. Mas cara. O Hammer Chaos Bane. Pode ser qualquer edição. Dá para jogar. Bastante coisa. Bastante de boa. Mesmo. Razer Sky. É um jogo que eu quero jogar. Um jogo de sobrevivência. Uma pegada de sobrevivência. É um jogo BR também. R$ 66,95. Começa a ficar aí. Um preço bem legal. Vale a pena conferir também. A gameplay. Eu acho que o Max. Chegou a gravar alguma coisa. Do Razer Sky. Não sei. Se mais alguém. Aqui BR. Chegou a dar uma cobertura. Talvez o BR Caicedo. Tenha feito também. Jogo que vale. Dá uma olhadinha. Estava feito com muito carinho. Com muito capricho. Razer Sky. Mais Utopia. Platininha Fácil. Joguinho da Rata Laika. R$ 5,38. Também aí. Em promoção. Alguns jogos da Rata Laika. Também. Na promoção. Outra versão do Shell. Aqui por R$ 49,95. Ainda acho caro. Eu conheci ele. Lá. No Nintendo Switch. Paper Dolls. R$ 35,96. Dispensa. Apresentações. É clássico também. Paper Dolls. Bastante coisa. Diferente. Tem esse cancer. Que realmente é cansativo. Esse jogo. Bem cansativo. Esse cancer. Um jogo meio novela. Bem enjoado. Bem enjoado. Eu diria. Tem também aqui o Vikings. Que é um jogo. De realidade virtual. Se eu não estou muito enganado. Com o óculos de realidade virtual. Que você joga. Esse game. Página 47. Agora estamos chegando. Numa reta final. Já começa a aparecer. Jogo de realidade virtual. Uns joguinhos aí. Mais de platininha fácil. Uns joguinhos. De menor expressão. Mas lembrando que provavelmente. Eu vou deixar alguma coisa passar. Já estou chegando a 10 horas da noite. O capítulo está virado. Direto. E a gente acaba deixando passar alguma coisa. Como quase passou aqui. Gleanlight. Um bom jogo. Na pegada Metroidvania. Por R$ 7,39. Está muito barato. Muito barato mesmo. Jogo interessante. Lógico que não é um Hollow Knight. Mas pelo preço. Vale bastante a pena. Outros que são interessantes. A Qubit tem trazido alguns clássicos de volta. Como por exemplo. The Immortal. Que se eu não me engano. Eu joguei isso no Mega Drive. Também acho que tinha versões de PC. R$ 21,45. É caro. Mas sabe aqueles jogos pela nostalgia. De repente vale a pena. Esses dias eu peguei por exemplo. Alone in the Dark. O primeirão que eu joguei lá no 486. Há muitos anos atrás. 486. Deixo os 2,66. Se não me falha a memória. Mas seguindo aqui. Como eu disse. A promoção deu uma esfriada. Tem o Castle on the Coast. Que é um jogo que também tem gameplay aqui no canal. Um joguinho simples. Mas que me surpreendeu. E por R$ 23,97. Aí ainda tem um descontinho a mais para assinantes. Está aí. Um jogo interessante. Chrono Cross não foi bem. O seu relançamento. 52,45. Eu não sei se é a versão completa aqui não. Deve ser. Porque a gente só separou a versão completa. E edições especiais. 52,45. Se for a versão do jogo completo. Pode até ser um preço interessante. Chris Tales por R$ 42,98. Está em promoção. Mais simuladores aqui também de construção. Página 51. Estamos aí nas seis últimas páginas da promoção. Tem Encode. É um bom jogo. Point and Click. Uma pena que não tem legendas em português. Mas R$ 15,99. Um preço aceitável aí para o game. Endzone é um bom jogo, né? Infelizmente pelo menos não tinha legendas em português. A versão de Playstation 5. Saiu agora essa versão de Playstation 4. Vale a pena conferir se não teve uma atualização. E não trouxeram aí uma legendinha em português. Porque jogar esse jogo sem legendas é um pouco complicado. Golazo é um jogo que eu sempre recomendo aí de futebol diferente. Não é um futebol realista. Por R$ 11,98 o Golazo 1, né? O Golazo 2 costuma vir um pouquinho mais caro. Gena Sisters também aí. Outro jogo que eu gosto bastante aí. R$ 15,98 também merece ser mencionado. Bem barato mesmo, né? Bem barato mesmo. Uns joguinhos aí mais conhecidos, né? É, Genougue aí. Playstation 4, Playstation 5, 26 e 25. São jogos mais um pouquinho clássicos, né? Para quem jogou, joga jogos há muito tempo. Já conhece alguns indies aí. Mais antigos. Legend of Skyfish por R$ 8,58. Merece ser mencionado. Jogo pixel bem simplão mesmo. Mas que, cara... Sabe aqueles jogos que te prendem umas horinhas? É essa pegada. Ni No Kuni 2 também na promoção. Eu prefiro Ni No Kuni 1, né? Tem uma galera que prefere o 2. Até pelos elementos ali do 1. Meio que Pokémon, colecionismo, né? Mas o 2 está aí também. R$ 57,59. O pecado desses jogos do Ni No Kuni é não ter legendas em português. Paper Dolls 1 e 2 na promoção. R$ 28,36 o 1. E R$ 41,96 o 2. Também tinha uma outra versão ali atrás do Paper Dolls. Estava um pouquinho mais caro, né? Tem várias versões aí desse jogo. Vale a pena... Já são jogos conhecidos, né? Vale a pena conferir também. Rogue Spirit por R$ 62,94 na promoção. Romance em saga. Dispensa apresentações. Space Elite Force 2 e 1. Tem gameplay aqui no canal. R$ 21,45. Falando em clássico, né? De navezinha ali, lateral. Está aí um jogo que também vale ser mencionado. Muita coisa boa, né? Tugis também. Esse jogo feito por BR aí. R$ 57,69. Eu acho que eu tenho uma chave desse jogo para sortear. Tenho que trazer alguns sorteios aí para os subs do canal. Tanto da Twitch quanto os membros aqui do canal também. E seguindo aqui, MotoGP tem que ser... Sempre tem um MotoGP, né? 2020 aqui por R$ 18,67. É a última página da promoção. Com o Tour da França. E o Crash, né? O pacote do Crash mais o Spyro. Aqui é o Crash Team Racing mais a trilogia do Spyro The Dragon. Bastante coisa em promoção, né? Bastante itens em promoção. E certamente deixei passar vários que deveria ter mencionado. Deixa aí embaixo nos comentários o que você pegou dessa promoção. O que você está pretendendo pegar. Até porque muita gente está parando aí com a assinatura. Está pretendendo não renovar. É bom ficar antenado nas promoções. E a gente vai trazendo muito conteúdo aqui. Lembrando que ainda sai vídeo das sugestões. E sai também vídeo aí com todos os itens que nunca tiveram esse preço. Antes, assim, que o site PS Prices atualizar. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar aquele like ainda no inscrito. É uma ótima hora para você estar ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu. Fui, galera. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho